Mano, esse joguinho aqui, eu não sei se muita gente jogou ele, eu lembro, cara, eu lembro que quando eu joguei, eu achei ele sensacional assim, muito louco, e ele é bom demais, porque o nome do jogo é Upgrade Complete, ou seja, Upgrade Completo, acho que você sabe trocar uma letra pra saber o que significa no inglês, né? Então, cara, o bagulho desse jogo é que você tem que Upgrade-ar tudo, tudo que tem nele, ele começa sem nada praticamente, daí ele tá falando aqui, ah, você tem que comprar tudo, e se você quiser comprar as coisas, você vai precisar de um shopping, né? Você quer comprar o shopping por 400 dólares? Eu já vou falar aqui que eu quero, porque eu não posso falar que eu não quero, porque tá falando aqui, por favor, faça Upgrade no seu poder de escolha, e, cara, no momento eu não tenho poder de escolha, vou clicar, sim, hum, é uma pena, parece que você não tem dinheiro, mas não, não se preocupa. Eu vou te emprestar mil dólares pra você começar, mas tenha em mente que eu vou querer de volta ele, é um grande agiota da internet esse aplicativo, esse aplicativo não, esse jogo, e eu poderia escolher sim, ou eu não confio em você, só que eu só posso escolher sim, porque eu não tenho dinheiro pra não confiar no cara, então vamos no sim, tá aqui tudo, tenho 600, comecei com 600, preloader, vou precisar disso pra carregar o jogo, de flash, né, senão o jogo não carrega. Fui obrigado a comprar o preloader, então tá carregando aí, vai demorar um pouquinho, é mentira, ele tá falando que é honesto esse loading? Pior que eu acho que é mesmo, pode ser, viu? Então, dá play, tem o shop, tem o jogo, posso upgradear o quê? O gráfico do jogo aqui, não, ainda não. Ahn, botões de menu, sistema de save, importante, ainda tenho de 100 pra gastar? Tenho, vou comprar o sistema de botão aí no menu. Então vamos pro negócio aqui, tenho créditos, mais games, e os créditos? Ah, eu vejo só quem criou o jogo mesmo, não tem nada pra comprar, nenhum secreto. Ahn, upgrade isso aqui, ainda não. Cara, play the game, vamos lá, vamos jogar. É um jogo de navinha, você mexe com A e D, atira apertando spacebar, barra de espaço, destrua todos os inimigos pra passar de level, pegue as moedas com o seu, a sua nave. Cara, isso aqui tá me incomodando muito, que se liga só, cada tópico tem tipo, tracinho, espaço, tracinho, espaço. E daí só nesse aqui, no quarto tópico, cat the coins, é tracinho e direto o bagulho, mano. Como é que os caras não perceberam isso? Não tem penalidade por falhar um level. Se você acha que o jogo parece uma merda, você deveria fazer um upgrade nos gráficos. Tá bom, eu não me importo com gráficos. Eita, olha a nave aí. É só isso, é só isso. Eu atiro, venho pra cá e atiro. Ai, desgraça. E daí eu consigo atirar na diagonal aqui, o que é bom, mas não é bombom. Tá, eu tô conseguindo uma grana. Ahn, eu posso perder, porque se eu perder eu vou ter... Mano, eu já tô com muito dinheiro, 3 mil? What? Level 1 comprido. Aperto espaço para continuar. Beleza. Ahn, eu posso upgradear minha própria navinha. Faça a sua design, a sua própria nave e coloque as peças nela. Isso aqui é o quê? Um ímã? O ímã serve pra você pegar as moedas, vem direto pra você, isso é bom. Beleza. Ah, mano, isso é muito louco. Eu posso colocar onde eu quiser as coisas. Os canhões eu posso deixar separadinho, eu posso deixar mais juntinho também. Acho que eu vou deixar mais juntinho, talvez. Que vai ser melhor de ver pra onde que eu tô mirando. Colocar mais uma arma, talvez. Hum, eu posso dar upgrade na parte selecionada pra fazer ela mais efetiva. O canhão eu vou ter que deixar aí mesmo. Fazer o upgrade no canhão e botar mais um canhão aí. Vai ser isso. Ou será que eu abro o espaço? Vai ser um canhão bom no meio e dois canhões ruins em volta. Tá. E daí tem o ímã aqui atrás. Jorjar. Vamos jorjar o jogo. Nossa, velho, tá muito feio essa nave. Mas acho que eu vou estrombilhar os caras, velho. Ó, que doido. Calma aí. Calma aí, eu não peguei a moeda. Mesmo com o ímã. Não tá forte o suficiente, cara. Ia ser muito bom aumentar esse ímã, hein. Porque essas moedas não dá pra eu ficar perdendo assim de graça também. Nossa, passou um desgrama. Tá, beleza. Wave 2, tá tranquilo. Falhei, falhei. Não tem problema, eu vou aumentar o ímã. Upgrade, upgrade. Porra, quase no máximo o ímã. Porque daí eu vou ganhar mais dinheiro, cara. Então é importante ter o ímã. Parei na Wave 2, né. Tá tranquilo. Cara, ia ser bom. Sabe o que eu quero botar no jogo? Som. Que ele ainda não tem som, né. Tem esse ligeiro problema aí. Ah, mano. Esse ímã tá de zoeira comigo. Ele não tá funcionando tanto. Passou dois bichos, vou dar fail, né. Tá bom, mas eu ganhei mais dinheiro do que antes. E eu vou vir aqui. Shop, quero comprar logo, não importa. Eu quero comprar som primeiro. Ah, menu, ativement, game timer, music. Agora tem música. Isso que eu odeio, as músicas de jogo sempre. Deixa eu ver se tá muito alto isso aqui. Tá um pouco alto sim. Botão de multar, porque eu comprei a música. Eu tenho que multar essa desgraça, né. Mano, essa música eu falei... Cara, eu falei no meu vídeo que eu postei no canal esses dias. Uma música de três segundos que fica repetindo. E ela nem repete do jeito certo. Ela para, depois volta, velho. Eu vou comprar essa música de graça. Eu vou ter que tirar isso, velho. Será que vai ter... Ah, mas deixa eu upgradear mais uma vez o ímã. E é isso aí. Não tem efeito sonoro essa desgraça, cara. Se eu melhorar os gráficos, será que efeito sonoro vem junto? Talvez. É uma grande possibilidade, viu. Ai, não. Tô perdendo muito dinheiro de graça. Isso. Bata. Agora esse aqui vai passar, né. Perdi. Não pode passar nenhum, eu acho. Infelizmante. Mas eu tô com cinco pau de dinheiro. Eu vou upgradear o gráfico. Upgrade. Ah, agora sim, maluco. Olha aí. Canhãozeiras. Posso botar mais vários canhões, né. Quatro mil. Na verdade, eu não posso fazer mais nada porque só tô com duzentos de grana. Deixa eu grindar mais um pouquinho aqui. É, realmente não... Os caras não quiseram fazer som pro jogo. O que é uma pena. Eu faço aqui com a boca. É só o barulho da moeda pegando. Desculpa se você ficou com vergonha disso. Tá, agora tô com três mil de dinheiros. O que eu tenho que fazer mais ainda, eu acho que é... Eu vou botar o ímã mais pra trás aqui. Isso aqui eu vou dar uma separadona. Com três pau de dinheiro. Isso aqui... Talvez eu upgrade a isso. Ah, lightning nos inimigos perto. Ah, isso é bom, hein. Míssel. Cara, míssel vai ser louco. Continuar. Bom, eu não tô mudando mesmo, então eu posso fazer minha nave gigante, velho. É isso. E aí, ele solta o míssel sozinho? É, ele solta o míssel sozinho. Ah, eu vou vender tudo e fazer só míssel, cara. Esse vai ser o jogo, míssel e ímã. Cara, nada a ver esse negócio aí, ó. E o míssel, ele vai de boa. Só que passou ainda, bicho, né. Eu consigo vender coisa? Consigo sim, céu. Inclusive pelo preço quase completo, cara. Eu vou investir tudo em míssel. Tô com sete pau de grana. Tá bom, vai ser só um míssel por enquanto. E o ímã. Jogar aqui. Eu não faço nada. O míssel vai fazer sozinho. Eu espero que ele mate os míssel, porque senão fudeu. Vai, vai míssel, desgramento. Não foi. Tá, ele foi mais ou menos. Cara, acho que foi uma péssima ideia eu ter feito isso dos míssels, viu? É que ele devia ter começado mais cedo a atacar eles. Se eu colocar mais míssel, talvez... Não posso colocar mais míssel. Ai, que vacilo. Ai, agora eu comprei um Home Visda. Desgrama, velho. Não posso? Tá, tá. Eu tenho limite de partes que eu posso colocar no negócio. Esse negócio aqui, ele... Acho que é bom pra matar os que tão quase morrendo e quase passando. Se ligou? Que ele dá um dano de perto, assim. Ele dá um dano esperto. Cara, o míssel tá ficando sinistro. Eu queria falar nada. Mentira. Não tá uma bosta esse míssel, velho. Sempre que eu fui pegar isso, eu não tô conseguindo nem pegar as coisas direito. Esgrama. Tem que aumentar meu ímã. Nossa, eu fiz mó cagada, velho. Eu vou ser obrigado a voltar com essas gun, né? Bota duas aí. Vai ser isso. Deixa eu dar uma grindada aqui. Eu volto quando eu tiver, assim, com uns 10 pau de dinheiro. Ok, tô semi-rico. Ah, eu posso colocar mais míssel sim, caralho. Hã, era falta de dinheiro mesmo. Então eu vou vender tudo e botar só míssel. Vai ser só míssel e esse negócio que eu gostei aqui. Os mísseles vão todos sair do mesmo lugar. Eu acho, na real, vai ser meio chato de saber onde eles estão pra eu fazer o upgrade. Então eu só vou deixar aqui. Isso aqui vai ficar num canto. Vai? Ou no meio? No meio, talvez, né? Tem dinheiro pra upgradear outro míssel? Tenho. E isso aqui? Hum, não tenho não, mas eu tenho dinheiro pra colocar mais um. Inclusive, dá pra colocar mais um míssel. Vai ser minha estratégia. Vai, míssel! Oi, isso aqui vai ficar louco, hein? Nossa, ganhei o jogo, mano. Porque era muito difícil de mirar com outro negocinho lá. Pelo menos o míssel vai ser mais fácil. Apesar dele não matar muito, é mais fácil de eu pegar as coisas aqui embaixo depois. Pegar o dinheirinho que tá dropando. Beliz, mano. Isso aqui dá um upgrade. Deixa eu grindar mais um pouquinho aqui. Pegar mais uma Granilson. Olha, eu ganhei sem querer, cara. Não peguei todo o dinheiro que tinha, mas ganhei. Então tá bom. Não vou aumentar o ímã. Ele não tá servindo de nada, esse ímã. Tá foda, mano. Botar mais um míssel, isso sim. Tá brincando comigo? O que que tem aqui? Speed Panel. Aumenta a agilidade e o ímã. Tá, Speed Panel. Cara, esse aqui talvez seja bom, hein? Speed Panel? Não tenho certeza, não. Vai ficar aqui junto com o ímã. O ímã vai pra cá e o Speed Panel aqui atrás. Essa é minha nasve. Beleza, vamos ver se eu realmente tô mais rápido. É, é. Mais ou menos, mais ou menos. Isso aqui vai ser bom pra eu conseguir... Ah, eu tô mais rápido. Tô bem mais rápido sim, velho. Pô, tô conseguindo pegar os dinheiros quase... Eu digo quase, né? Porque não dá pra ser tudo direito. Ih, deixei passar um. Desgrama. Tá bom, não tem problema. Ganhei bastante dinheiro aqui. Juntei aqui, ó, 16 mil. Vou começar a aumentar mais ainda. Cara, não devia estar fazendo isso, mas vou aumentar mais ainda meus mísseis malucos. Cara, eu quero aumentar algum pro 12 mil que vai ser louco, hein? Ou será que vale mais a pena eu só tacar mais mísseis? Talvez. Eu tenho dinheiro pra colocar mais um, então vai mais um. Se eu fizer isso aqui, ó... Cara, isso aqui vai ficar louco. Vai ser tipo uma nave em T que fica soltando mísseis por todo canto. Ai, que merda, velho. Ainda bem que eu não tô mudando. Eu acho, talvez, mais pra frente tem algum bicho que me dê dano, não sei. Eu tenho que pegar com o meio da nave ou posso pegar com... Ah, não, eu tenho que pegar com o meio da nave, essa desgraça. Sacanagem, ó, ganhei aqui, hein? Aproveitar e aumentar esse míssel. Eu quero passar de level bastante, porque daí eu posso ganhar mais grana ainda. E vai ser mais fácil de upgrade as outras coisas, tá ligado? Eu acho que ainda passa desse, não sei. Vamos veremos, vamos veremos. Não, não, passou um. Desgra... Desgrapa. Acabei de... Podia ter uma marca chamada desgrapa, tá ligado? Desgrapa. Açucarados, no geral. Deixa eu aumentar isso aqui. E, Boris, dá uma grindada, dá uma minerada em off, se é que você me entende. Ê, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Vou começar a ganhar mais dinheiro ainda agora, hein? Hã, isso vai ser muito fácil. Será que vai ter algum tipo novo de nasve que vai vir? Não, mas a maioria que tá vindo é dessa roxinha aí. Isso já é sacanagem. Nossa, mano, tá muito difícil de pegar. Eu tenho que aumentar muito minha velocidade pra conseguir pegar as moedinhas. 13 pau de grana, velho. E essa velocidade aqui? Ah, eu amentei pra caralho, já tô full velocidade, mano. Olha aí. Vamos ver, vamos ver se eu tô malusco mesmo. Ah, tá bom, né? Tô com uma certa speed aí. Pena que eu sou ruim demais nesse jogo, não consigo pegar as coisas direito. Precisava de um ímã melhor, hein? De um ímã que trouxesse mesmo pra minha nave. Ganhei? Eu acho que eu ganhei, sim. Ganhei, mas lá não ganhei tanto. Vamos ver, o que que tu posso upgradear mais ainda? 10.400 os gráficos do jogo. Um logo no título? Ah, upgrade complete. Cara, que logo ruim, mano. Vou ter que upgradear mais ainda ele. Shop, uma imagem de fundo. Nossa, que horror, mano. Uma barra de progresso. Ativements. Talvez com ativements eu ganhei mais grana, não tenho certeza não. Uma intro do Armor Game. Copyright text. Vamos aí, né? Tô fazendo nada. E um game timer. Cara, eu acho que o timer foi ruim, na real. O que que é isso aqui? Não sei. Menu screen. Play the game. E Boris, agora tem um monte de coisa de fundo. O jogo continua a mesma coisa. Então, nada. Então, nada. Cara, o foda é que parece que as navezinhas maiores, elas não dão mais dinheiro, né? Ó, por exemplo, se eu destruir essa aqui, dá a mesma coisa. Isso foi zoado desse jogo. Eles deviam ter um sistema que dá mais, né? E eu ganhei ainda. Não ganhei? Ganhei pra caralho. Deixa eu botar aqui mais o quê? Eu tenho 12.000 pra gastar? Eu upgrade ou eu boto mais um? Se eu não botar mais um, vai pegar no meu toque, né? Tá, eu vou botar mais um. E daí, o próximo 12.000 que eu juntar, eu upgrade isso aí. Um canhão desse. Que, na real, eu não sei se ele muda o estilo de míssel dele. Eu acho que não, cara. Acho que os caras não iam ter tempo de fazer tudo isso, talvez. Beleza? Perdi essa. Não, mas não tem problema, não. Agora vai ser questão de eu upgradear os meus lança-missils aí. Ganhei. Cara, vale muito a pena upgradear, pelo jeito. Ficou forte pra cacete, mano. Upgradear até mais um aqui. Bora, Nelson. Oi, agora tá vindo... Tipo, beleza. Ele não aumenta o tanto de gold que cai de cada bicho, mas ele começa a mandar muito mais bicho. Então é assim que eu faço dinheiro. Se bem que agora eu fiz menos dinheiro do que na outra, porque eu perdi. E é sacanagem, quando o bicho já passou, tu mata ele e ele dropa o dinheiro e tu não consegue pegar, velho. Deixa eu voltar pra lá no menu. O que mais a gente tem aqui? Armor Intro. Ah, o intro da Armor Games, óbvio. Isso é uma coisa extremamente necessária, afinal de contas. 50% de progresso. Ah, será que eu compro os gráficos? Eu vou jogar só pra comprar os gráficos. Vai ser isso. Mano, nada a ver essas cores, hein, dessas naves aí. Mas tá da hora, porque eu tô soltando essas... Sabe o que me lembrou? Essas... Pra quem joga TFT vai se ligar. Tinha uma época... Eu não sei se tá ainda, porque eu já parei de jogar. Mas tinha uma época que um dos bichos do TFT, uma das raças, era espaçonave. Sim, a raça do maluco era espaçonave. E daí era aquele dragãozão lá, o que parece o Pokémon Dragão lá, que é um deus Pokémon. E ele soltava várias navezinhas dessas. Parecia isso. Vários misselzinhos. Ahn, vou upgradear o gráfico. Uou, agora tá esquisito isso, hein. Acho que piorou na real, velho. Tava mais bonito antes. O cósmico, cômico. É, não sei. Agora tá meio 8 bits, né. A moeda tá mais fácil de visualizar, pelo menos. Parece. Só que o laranjinha não tá nada fácil de visualizar. O laranjinha tá bem esquisito, inclusive. Talvez eu ganhei, talvez eu não ganhei. Ganhei sim, ó. Melhorando o gráfico, deixou o jogo mais fácil. Olha aí. Mentira, não deixou não. Será que eu preciso de 18 mil pra upgradear, velho? Será que vale a pena tacar tudo? Mas só posso ter mais três coisas. Vou botar tudo isso aqui, ó. Um, dois. E o que mais? Um ímã, talvez? Meu ímã já tá full. E mais um desse. Paciência, eu sou o homem Shoisky. Ainda consigo dar o upgrade. Vamos, Nelson. Espero dar choque em todo mundo. Só que eu acho que é ruim essa parada do choque. Porque ele mata só quando o cara já passou. Se ligou, ele tem que chegar muito perto. E quando já passou, eu perco dinheiro, mano. Isso que é fozda. Ganhei mais uma. Cara, tô ficando bom nesse jogo, hein. Tá dando certo a minha estratégia. Isso aqui também é sacanagem. Ah, upgrade, sei lá o quê. Mano, deixa eu ler, deixa eu ver o que tá acontecendo aí, né. Upgrade aqui, upgrade aqui. Pronto, tô dando mó chocão. Ele pega de mais distância? Será esse choque? Talvez, né. É, a distância dele não é tão ruim assim. Eu acho que é até boa. Se bobear, parece que tá com isso. Nossa, eu perdi uma torreta de dinheiro aí, velho. O que aconteceu? Cara, eu sou muito ruim de pegar esse dinheiro. Upgrade, ganhei de novo. Será que eu ligo a música? Porque eu tô sentindo o jogo mó vazio. Ah, eu vou botar pro... Vou falar pro editor botar uma música de minha escolha. Vai ser isso. Você já... Provavelmente já tá ouvindo. Porque, né, já tava tocando há muito tempo. Se eu upgradear aqui o negócio, upgrade, complete, o logo. Cara, eu upgradei tudo do logo e ficou uma merda ainda. Ah, véi. Gastei toda a minha grana nisso. Tá bom, tá bom. Vai. Deixa eu juntar bastante grana pra upgradear várias coisas. Olha, eu não sei se tem alguma coisa que... Ah, já entendi o que que é. Eu ia falar assim. Quando uma nave explode, ela leva as que estão do lado. Porque parece sempre que é um lugar específico. Todas as naves explodem juntos e caem mal grana. Mas eu acho que é por causa do meu choque. Então, eu tô a menos distância de uma. Começa a dar dano em várias que estão ali naquele lugarzinho. Enquanto no outro canto não peguem ninguém. Eu gostei desse choque, cara. Mas, não sei. Eu vou aumentar primeiro todos os meus canhões. Vai ser isso. Meus foguetes, foguetes. Não é canhão, não. Ó, se ligou? Tá caindo tudo do mesmo lugar. E também pode ser que o Iman puxa do outro lado pra mim, né? E foi só uma questão de percepção mesmo. Pode ser. Ih, ganhei, mano. Que desgraça, hein? Não era pra eu ter ganhado. Eles deviam ter feito mais difícil esse jogo. Difícil. É, enquanto eu não tava falando, eu meio que cheguei no level 15 aqui. Mas, cara, eu tô muito forte. Eu tô escrotamente forte. Ah, essa navezinha é nova, hein? Ah, não, não, não. É aquela primeira de todas. Nossa, por que ela tá fazendo aí ainda? Eu só tenho que ficar esperto pros caras não passarem pelo lado por causa do choque. Eu tenho que ficar me mexendo bastante. Mas, cara, eu tô idiota de forte, velho. Eu tô aumentando aqui. Todos os meus foguetes estão level 3 já. Tô dando um xablau no choque. Vou aumentar eles pra level 4 agora. E vai ser isso, mano. Estou rapidelson. Posso começar a upgradear mais gráfico aí, né? Já que eu tô ganhando tanta grana assim. Olha, olha quanta grana vai caindo pra mim, velho. Vem putinho, vem putinho aí, grandinha. Eu tenho que lembrar de ficar reto quando eu tô gravando com a câmera. Isso é ruim, por favor de minhas costas. Do que eu ficar corcunda assim. É zoado, mano. Daí eu não apareço. Deixa eu ver como é que tá meio enquadramento. Então, mano, você deve ter reparado isso. Todo vídeo que eu gravo, meu queixo fica de fora. Porque eu fico assim, curvado, pra ficar perto do microfone. Mas não, eu vou ficar aqui, ó. Em pézão. E vamos, Nelson. Fase 17 já. Tô quase na última. Wave 17 de 20. Próximo, eu vou usar esse dinheiro pra fazer o gráfico. Vai. Em vez de doar pra caridade, não. Vou melhorar o gráfico do jogo. Vai ser isso. Ahn... Gráficos... Upgrade. Ah, agora tá sinistro, hein. Tô no último. Eu posso upgradear o quê? A imagem de fundo também. Melhorou bastante. Piorou bastante. Agora os caras tiraram uma foto do chão e colocaram. Mas pelo menos combinou com os botões do menu. Mas não por muito tempo. Agora... Nossa, agora ficou nojento isso, hein. Tá bom, vai. Deixa eu ganhar mais uma grana pra upgradear tudo isso antes que eu ganhe o jogo. Tô com 93% de progresso. Tem uns botão aqui que ficou nada a ver, cara. O gráfico não tá bonito. Vou ter que deixar isso bem claro. Tava mais legal antes no pixel art. Eu devia regredir pra ele. Mas agora tem uns efeitos massa, vai. Pra época tava legal. Isso que importa. E ainda assim eu não consegui pegar tanta grana. Meu bicho tá muito forte, velho. Deixa eu upgradear os botões aqui. Ah! Agora deu uma boa de uma melhorada. Isso aqui é o quê? Ah, o logo do Armor Games. Do copyright. Tem alguma coisa que eu não comprei? Mistério? Custa 1.200. Comprei o Mistério. Eu posso pegar o Good Engine. Completei o jogo? Que é isso? Eu completei o jogo. Parabéns pra sempre. Não, mano. Pera aí que eu ainda não terminei. Eu tenho que fazer a fase 20 aí. É isso? Eu tô na 19 ainda. Vamos fazer até a 20, vai. Eu já termino isso. E esse playtime aqui também? Cara, não ajuda em nada. Ele falou que ia ter um timer que eu ia colocar. Acho que é isso, né? Uma nave nova aí. Também não é párea pra mim. Beleza. Vamos aí. Última fase. Wave 20. Já tô com 110% do progresso, hein. Talvez tenha algum secreto depois disso. Estou para descobrir. Pegar as moedas. Moneda. Nossa, foi muito fácil, velho. Destruí tudo. Parabéns. Você ganhou. New Ativement pegou a fase 20. Play? Será que eu entro o quê? Na 20 ainda, né? É só pra eu ficar grindando moeda mesmo. É, então é isso. Meio que fechei o jogo. Deixa eu ver só se tem algum upgrade que eu ainda não fiz. Algum segredo mesmo. Nossa, é muito bicho que vem. Todos morrem juntos assim, cara. Cai muita grana. Tô com 50 mil de grana. Eu devia ter investido nisso desde o começo do jogo. Não nesse canhão, mas acho que o que tá dando estrago mesmo é o raiozinho. Rayovac. A tela de win também tava bem feia, né? Créditos. Shopping. Mistério. O prêmio mistério. Ah, eu gasto toda a minha grana pra coisar. Pra ter o good ending. É isso. Devo pra essa tela aí. Parabéns. Para sempre. Você é muito legal. E é isso. Foi isso o jogo. Upgrade Complete. Pera aí que travou tudo aqui o corpo. Upgrade Complete é isso aí. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchus.